E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Paulista de Basquete. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 Hoje, quinta-feira, 5 de outubro à noite, às 8 horas em Bauru, no ginásio municipal Panela de Pressão, o Bauru Basquete recebe o Pinheiros pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Campeonato Paulista 2017 Amanhã, sexta-feira, 6 de outubro à noite, às 8 horas em Sorocaba, no ginásio municipal Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana enfrentará o Mogi das Cruzes pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Campeonato Paulista 2017 Também amanhã, sexta-feira, 6 de outubro à noite, às 8 horas em São José do Rio Preto, no ginásio do Centro Regional de Eventos, o América receberá o paulistano pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Campeonato Paulista 2017 E no sábado, 7 de outubro à tarde, às 4 horas, em Osasco, no ginásio Sebastião Rafael da Silva, no Gio Odesico, o Basquete Osasco enfrentará o Franca Basquete pelo jogo de ida dos playoffs das quartas e final do Campeonato Paulista 2017 de Basquete Masculino da Divisão Especial da Série A1. Basquete Masculino Campeonato Paulista 2017 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 Obrigado.